O programa hoje eu acho que traz um presente para cada um de nós, nesse mundo tão corrido que nós estamos vivendo. Nós trouxemos aqui hoje Rosane Campos, ela que é parapsicóloga clínica e ela vem falar para a gente sobre estima, alta e baixa estima. Como proceder? Quais as técnicas para que a gente possa melhorar? De onde vem tudo isso? De onde a gente traz tudo isso? Eu acho que é um assunto que vai ser muito bacana. Todos nós precisamos de ouvir um pouquinho, alguns ensinamentos para que a gente melhore o nosso comportamento. Não para com o outro, mas para com a gente mesmo, para que você consiga olhar no espelho e ver algo que realmente você merece ver. Este é o programa Simplesmente com Eluza Xavier e ele já está no ar. Nós estamos aqui com a parapsicóloga clínica Rosane Campos e a gente vem falar um pouquinho, acho que diretamente para todos nós, né? Nós vamos falar sobre a autoestima. De onde surge? De onde vem? A infância tem a ver com tudo isso? E esses momentos de hoje, né? Tudo tão globalizado, tudo tão rápido, tudo tão corrido. Como que as pessoas estão levando todo esse movimento de corpo, de alma, de espírito? Enfim, eu gostaria de primeiro agradecer e dizer que eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Eu que estou muito feliz, me sinto muito honrada por esse convite e espero, tenho certeza que eu vou colaborar um pouquinho para que as pessoas entendam, né? Da onde vem a autoestima, o que fazer para quem não tem uma boa estima e desenvolver esse potencial maravilhoso que Deus nos deu para a gente ser cada vez mais feliz. Então você acaba de dizer que se a gente está em baixa estima, nós podemos desenvolver autoestima. Sim, tem como desenvolver. Tá. Então vamos lá, Rosane. Qual é a grande influência da nossa infância com relação à autoestima e à baixa estima? Luza, primeiro é preciso saber que as nossas maiores programações, as nossas maiores gravações mentais vem do nosso período de gestação e as mães não sabem disso. Eu não sabia disso. Quando eu gerei meus quatro filhos, um eu perdi. A mulher quando está gestando um filho, ela precisa de ter um ambiente muito seguro, cheio de carinho, de amor. Porque aquele bebê, ele vai sentir tudo o que a mãe sente. Então se a mãe pensa, sente, imagina, sofre, o bebê está sofrendo junto. Ele será fruto do meio, de tudo que ele viveu. Porém, a mãe, ela tem o consciente que depois ela imagina, ela reflete e aquele mal estar passa, aquela briguinha com o marido, aquele desentendimento com o colega de trabalho, ela vai compreender, fazer a compreensão. E o bebê não. O bebê vai gravar que, por exemplo, se a mãe ficou grávida no momento em que ela não estava preparada, não foi programada aquela gravidez naquele momento, e a mãe começa a pensar, pra que eu fiquei grávida, como é que vai ser, e se eu perder o emprego, e se o meu companheiro, quando não é casada, se o meu companheiro não me apoiar, e como que eu vou dar essa notícia pros meus pais, então ela entra num período de muita angústia. Nossa. E isso é interpretado pelo bebezinho, que está ali em gestação, mesmo no iniciozinho da gestação, como uma rejeição. E vai produzir no futuro, né, inseguranças, medos, sensação de que não é amado, dificuldades pra ele se colocar como profissional, dificuldades no relacionamento também com o outro parceiro. Olha quanta coisa que afeta. Muita coisa. Gente, e a gente tem que levar isso muito a sério, né, por quê? Porque a gente está falando de uma vida que está pra vir, né, e quando a gente fala da autoestima e da baixa estima? Então, Elusa, quem de nós não sofreu alguma coisa durante a gestação? Todos nós. Porém, se essa mãe logo entende que aquilo, ela tem o apoio da família, tem o apoio do marido, e ela reprograma aquilo, essa emoção tão grande não vai fazer um estrago, né, muito forte nessa criança. Mas, vamos dizer que a mãe aceitou a gravidez, e ela está torcendo pra ter uma menina. Olha isso. Só que o bebezinho é um menino que está sendo gerado. Isso também gera uma rejeição, que pode trazer no futuro inseguranças também com relação ao sexo dessa criança. Vamos dizer que o papai dessa criança não assumiu a gravidez. Muitos maridos abandonam as esposas quando grávidas, né, então essa criança também vai ter dificuldade com a figura masculina. Se é uma mulher, ela vai depois ter dificuldade de se relacionar com o namorado, com o marido, e às vezes fica pulando de galho em galho. Por quê? Porque ela tem uma imagem negativa de homem, né, homem que abandona, homem que não assume, homem irresponsável, tudo isso fica programado. Porém, a gente não sabe disso. E a gente vai levando a vida sofrendo, se sentindo infeliz, se sentindo insatisfeita, insegura, e não busca um profissional, né, pra nos ajudar. Então, no dia a dia, a gente percebe o seguinte, se você tem uma dor de dente, você vai logo no dentista. Se você tem um problema físico, vai logo no médico. Se o seu cabelo não está bom, você vai ao cabeleireiro, aquela pessoa, né, que sabe técnicas pra te ajudar. Mas é muito raro a pessoa que tem coragem de buscar um terapeuta para ajudá-lo a superar essas dificuldades, esses medos, essa baixa autoestima que leva à insônia, que leva à dificuldade de relacionamento, que as pessoas que não se amam, que não se admiram, que tem aquela vozinha interior, que está sempre botando pra baixo, você é burra, você é feia, vão rir de você. Às vezes você tem um conhecimento grande na sua área, precisa de falar em público, não consegue, porque um dia alguém te chamou de burro, te mandou calar a boca. E aí você grava, né, essa emoção e, quando adulto, não sabe de onde vem esse bloqueio, mas vem lá da sua infância. E isso fica agarrado na pessoa, atrapalhando o resto da vida. Atrapalhando o resto da vida. Gente, é uma coisa muito interessante, Rosane falando isso tudo, a gente começa a lembrar tantas coisas e pessoas que a gente convive e a gente não sabe, poxa, por que essa pessoa não consegue fazer isso, não consegue? Então, são essas coisas, né? E são muitos os bloqueios, sabe, Elusa? Inclusive a depressão, que hoje é a doença do século, que mais atinge as pessoas. As pessoas têm depressão e vêm daí, desse período também, das rejeições, desse período de gestação. E demoram a buscar ajuda e, às vezes, até, né? Ok. Rosana, uma coisa assim que eu acho muito interessante é a pessoa, quando ela descobre que ela precisa de ajuda de um profissional. Bom, aí já é um caminho andado? Já é um caminho andado. Tá, o que fazer quando você descobre? Eu preciso me tratar. Por quê? Contar tudo para o profissional? Como agir para se libertar dessa baixa estima? Elusa, como parapsicóloga, né? Nós temos um código de ética, nós temos uma... A segurança da pessoa poder contar com o nosso sigilo profissional. E a gente percebe que, às vezes, são muito poucas as orientações que a pessoa precisa para se libertar. Tem pessoas que, com duas, três orientações, eles já são novas criaturas. As pessoas me ligam falando, gente, eu estou impressionada, eu não estou acreditando, é assim mesmo. Olha isso, que bacana. É fácil, é assim mesmo. Mas, então, você vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta. E vamos falar sobre a importância de um profissional para que nos dê caminhos para superar essas coisas. Então, não saiam daí, porque já já nós estaremos de volta. De volta, nós estamos aqui com a parapsicóloga clínica, Rosane Campos. E a gente está falando um pouquinho sobre alta e a baixa estima. E a última pergunta que eu fiz foi para que ela falasse um pouquinho sobre como procurar um profissional, né? Na hora de falar, enfim, a importância desse profissional para que ele dê caminhos para que a gente possa seguir. Fala aí um pouquinho, Rosane. A nossa maior fonte, Elusa, de libertação é Deus. E Ele nos deixou na palavra dEle. Jesus nos ensinou que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não se ama, se a gente não se valoriza, não se respeita, não se motiva, como que nós vamos conviver com o outro? Como que nós vamos dar o que a gente não tem? Então, primeiro, é preciso a gente desenvolver esse amor próprio. E, às vezes, a gente precisa de um profissional para nos ajudar. Um dia, na vida, eu precisei, meu marido precisou e foi a melhor coisa que nós fizemos na vida para procurar esse profissional. E foi através dessa terapia, da orientação parapsicológica, que eu fiz o curso de pós-graduação em parapsicologia clínica da escola independente, porque nós temos três escolas no Brasil, a católica, a espírita e essa independente. E lá eu descobri tanta coisa boa, meu respeito, que eu não sabia. E eu já tinha 48 anos. Olha isso, nunca é tarde, né? Então, eu fui descobrir de onde vinham meus bloqueios, o curso é maravilhoso, todas as pessoas deviam fazer. Demora, são três anos de curso, mas é maravilhoso. E aí, você vai descobrir que você é imagem e semelhança de Deus, que você nasce com um potencial infinito, que você pode desenvolver o quanto você necessitar e quiser, né? E, então, Deus é a fonte de amor. Então, se você está precisando de se amar mais, você precisa buscar mais a Deus. Precisa ir a uma igreja? Nem sempre. Às vezes, no seu cantinho, na sua casa, no seu quarto, vendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, você vai ter insights maravilhosos. E Deus está aí para nos libertar e nos ajudar. Então, primeiro, buscar a fonte de água pura, que é Deus. Depois, a gente buscar algum profissional que possa nos ajudar. Ok. Quando a gente fala de pensamentos positivos ou pensamentos negativos, a gente fala de quê? A gente está falando de uma função da mente, que é o subconsciente, que a maioria da nossa vida é conduzida por esse subconsciente, e a gente não tem noção. Ele move o nosso corpo totalmente, as nossas emoções, e move a nossa vida. Então, de acordo com o que está programado na sua mente, você vai atrair o correspondente. Isso eu acho muito interessante, essa coisa do atrair o correspondente. Isso é fato, Rosane? Isso é fato. Isso é fato. Então, se você é uma pessoa muito medrosa, ilusa, de ladrão, você pensa muitas vezes em ser assaltada, provavelmente você vai atrair assaltos. Por que certas pessoas são assaltadas várias vezes? Essa semana eu vi na televisão uma mulher que já foi assaltada 20 vezes. E outros não. Porque aquela pessoa tem uma imagem muito forte de ladrão. Então, ela vai acabar atraindo. E assim com outras coisas também, né? Então, a gente precisa fortalecer essa nossa mente subconsciente com boas sementes. E a gente planta essas sementes como? Repetindo frases positivas a nosso respeito, nos elogiando, olhando no espelho direto dentro dos nossos olhos e repetindo para nós. São técnicas? Técnicas da repetição e da imaginação. Para vir aqui hoje, ilusa, eu usei essas técnicas de repetição e de imaginação. Eu imaginei nós duas muito bem, muito felizes. Olha que bacana! E isso me deu segurança. Porque para ilusa, gente, é muito fácil ela estar diante das câmeras. Agora, para mim, que não estou acostumada, eu confesso que eu fiquei insegura. E as técnicas foram fantásticas, porque olha, está dando um show. E as técnicas funcionam. Verdade. Então, a gente não precisa de ter inveja dos outros, a gente não precisa de se comparar com os outros. Porque ilusa só existe uma no mundo. Rosane só existe uma no mundo. No meio de bilhões de pessoas só existe uma pessoa. Somos únicos. Somos únicos, somos únicos. E com isso, tudo que é único é valorizado. Só que a gente não toma posse desse presente, dessa propriedade que a gente tem. É verdade. Então, a gente não precisa se comparar. Porque quando a gente se compara, ilusa, ou eu me acho melhor e mais, ou eu me acho pior e menos. Então, a gente não precisa se comparar. Cada um é cada um, cada um tem o seu talento. Cada um se esforça da sua maneira. Então, basta a gente querer, a gente estudar, a gente se esforçar, que a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos. Rosane, olha só. Quantas pessoas que devem estar nos assistindo no estado todo e pensando, será que eu vou conseguir? Eu estou me vendo nisso tudo que está falando aí. Minha baixa estima, minha depressão. Enfim, as pessoas conseguem? Conseguem. Se você se determinar, você consegue. Porque nós temos uma força muito grande interior. Inclusive, tem uma frasezinha que todo mundo conhece. Eu quero, eu posso, eu consigo. Só que você não pode falar isso da boca pra fora. Você tem que falar isso tomando posse. Eu quero ir na ilusa, eu posso ir na ilusa e eu consigo chegar lá e dar o meu recado. Então, todos nós podemos e conseguimos, basta que a gente queira. Olha só, no próximo bloco, a gente vai falar uma coisa que eu acho muito importante. Quem são essas pessoas? Existe idade pra se curar da baixa estima? As crianças estão passando por isso? Ou você fala, meu filho tem sete anos, não vai passar por isso nunca. Quem são essas pessoas que devem se tratar? Porque, às vezes, a gente acha que nunca vai bater na porta da casa da gente. Às vezes, você não tá enxergando no seu filho que ele tá com um problema desse. Então, quem são essas pessoas? Somos todos iguais com relação a isso? Já, já nós estaremos de volta. Não saia daí. Esse é o terceiro bloco e vai finalizar com a nossa parapsicóloga clínica, Rosane Campos. Que eu tô aproveitando o máximo, porque esse é um assunto que as pessoas precisam muito de estar atentas e de ouvir. Rosane, quando a gente fala em autoestima ou em baixa estima, a gente fala de idade? Ah, porque ela tem 60 anos, ela não pode mais se tratar. Porque ele tem 5 anos, ele não vai ter baixa estima. A gente fala disso ou não? Elusa, enquanto a vida é a esperança. Então, um dia eu assisti na televisão uma pessoa dizendo que estava se formando em medicina com 75 anos. Eu era bem jovem e aquilo me instigou muito, me marcou muito. Isso me deu coragem pra fazer parapsicologia com 48 anos. Não existe idade, não existe limites. Agora, as crianças de hoje estão nascendo num meio com muito estresse, os pais sem tempo, e muito viciadas em internet, e elas estão ficando com problemas, né? Muita disputa, então é preciso acudir a essas crianças o quanto antes. A exigência é muito grande pra que ela seja inteligente em todos os sentidos, não é assim? Sim. Você tem que saber isso, você tem que saber aquilo, você tem que ser o melhor, enfim. E a parapsicologia nos ensina, Elusa, que tudo o que se cria na mente torna-se realidade. Então, se você quer desenvolver o seu amor, o amor próprio, melhorar a sua autoestima, você precisa povoar a sua mente de coisas boas. Nossa, eu ia falar isso. Como desenvolver esse amor próprio? É, repetindo frases, a repetição é uma forma de programar a mente. Então, se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me valorizo, eu começar a repetir, eu me amo e me quero bem, eu gosto de mim, sou feliz, Deus é maravilhoso, maravilhas acontecem na minha vida, se eu estou muito nervosa, sou calma, serena e tranquila, por nada nem por ninguém eu perco a minha tranquilidade. E a parapsicologia independente, Elusa, ela tem um material, um vasto material de ajuda ao sócio, nós chamamos de sócio, porque não é o parapsicólogo que faz todas as coisas, muito pelo contrário, aquela pessoa que vai lá buscar, ela precisa, ela, trabalhar na sua vida para que essa vida melhore, se transforme, com leituras, ouvindo CDs, repetindo frases. Então, você fala de internet, que as pessoas podem procurar? Sim. Ajuda? Quem não tem? Ah, eu não vou procurar uma terapia porque eu não tenho dinheiro. Realmente, as coisas estão difíceis, mas hoje nós temos na internet muitos terapeutas que eles doam o seu trabalho, né, gratuitamente, ajudando essas pessoas. Olha que bacana isso aí. No YouTube, muitos terapeutas, muitos, eu falo de parapsicólogo porque é a minha área, né, e muita gente da constelação sistêmica, muita gente da física quântica, que tá aí ajudando as pessoas, ajudando a libertar, e fazendo com que esse mundo seja um mundo melhor, com que as pessoas sejam mais felizes, mais harmonizadas, e esse é o nosso papel como parapsicólogo, né, tirar de dentro de você o que você tem de bom, pra que você seja mais feliz, mais segura, mais alegre, se sinta mais capaz, e coloque os seus talentos, né, pra serem desenvolvidos e à disposição do mundo, pro mundo ser melhor. Rosane, assim, pra ficar bem marcada a nossa conversa, as pessoas que estão nos assistindo, é possível? Você que tem a sua estima baixa, que vive desanimada, que vive triste, que tá depressiva, que não tem coragem de ir numa festa quando é convidada, que sempre se acha mais feia do que os outros, menos capaz, busque uma ajuda. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E eu tenho vários colegas em Cachoeiro também, né, que podem te ajudar. E nosso Brasil tá cheio de parapsicólogos, e tem os outros colegas da área, né, da psicologia, que podem ajudar. É uma área muito vasta, muito grande. É uma área muito vasta. Né, tá. Agora, é... Me responde aqui uma coisa. Nós estamos vendo aí, rapidinho, nós estamos vendo aí toda uma tristeza em uma cidade inteira, que chama-se Brumadinho, né, onde todas aquelas pessoas morreram, onde aconteceu toda aquela catástrofe. Isso tudo atinge a toda uma comunidade? Atinge a toda a humanidade. Nós somos, né, nós fazemos parte do todo, Elusa. E quando o nosso irmão tá sofrendo, nós também acabamos sofrendo. Quando nós melhoramos a nossa estima, a nossa autoestima, nós estamos também contaminando aqueles que nos rodeiam e o mundo com a nossa melhoria de vida. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de tanta coisa. Muita coisa. Envolve tanta coisa na gente, né? Com certeza. Tá. Você pode dizer pra todos os nossos telespectadores, de desde que você começou a fazer a parapsicologia, estudar um pouco mais, você mesma, o ser humano, ajudar as pessoas, é uma mudança muito importante na vida? É um marco na minha vida, Elusa. Eu tenho 13 anos que eu me formei, né, e durante 12 anos eu não pude trabalhar com a parapsicologia, porque eu tinha uma empresa, e agora eu tô podendo me dedicar. E eu estou, assim, muito encantada, muito feliz, muito agradecida a Deus por Ele ter me dado condições de fazer esse curso. A oportunidade. A oportunidade de aprender. A oportunidade. E hoje eu poder colaborar com essas pessoas que me buscam. Gente, isso é tão importante, né? Quando a gente consegue fazer aquilo que a gente tem vontade e poder ajudar ainda ao próximo, né? Eu queria te agradecer muito, foi um prazer ter você aqui. E eu não posso perder a oportunidade de pedir para que você fale para essas pessoas. Tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que crê, né, remove montanhas. E você que está passando por dificuldades, busque uma ajuda. Você pode e você merece ser mais feliz, mais harmonizado, e assim contribuir com um mundo melhor. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Muita alegria de estar aqui. Muita coisa que a gente pode passar para as pessoas bacana, não é isso? Muito. Beijo grande para você e a todos vocês telespectadores. O nosso muito obrigada. Quando a gente tem um assunto desse, a gente tem que aproveitar e sugar ao máximo, né? Para a gente poder aprender um pouquinho com todas essas experiências, né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.